Música Eu sou Maria Tereza Viana de Freitas Corujo, mais conhecida como Teca. Eu venho falar sobre a unidade territorial estratégica Águas de Gandarela, que ainda não tem um subcomitê, mas é necessário que tenha. E eu estou aqui para participar desse encontro de subcomitês, por considerar extremamente importante essa iniciativa do CBH Velhas e de toda a equipe, pela importância que é fortalecer a atuação de quem está em cada território, que conhece de perto a realidade daquela subbacia, daquelas águas, do que está acontecendo ali. E, embora não tenha uma unidade territorial estratégica com o subcomitê no Gandarela, na realidade já existe uma sociedade civil atuando há muitos anos em prol desse lugar. Por isso existe um movimento de preservação da Serra do Gandarela. Essa unidade territorial estratégica, uma das características principais é ainda o estado de preservação, a quantidade de recursos de água mananciais que chegam com água limpa, a calha do Rio das Velhas, no Alto Velhas, e, principalmente, porque a Serra do Gandarela é esse aquífero que possibilita essa quantidade de água. Fora isso, tem essa questão de estar uma área ainda muito preservada, com uma vegetação íntegra, tanto de Mata Atlântica, em alguns trechos, como de Cerrado e Campo Rupestre sobre Canga. E, por isso, a importância dessa unidade territorial estratégica, águas do Gandarela, para o Rio das Velhas e para o São Francisco, que vem depois dele. E parabenizo a iniciativa do encontro para fortalecer quem está lá nos territórios na gestão das suas bacias hidrográficas.